Sim, sim. Olá, boa tarde. O senhor, desculpe eu estar a incomodá-lo. É o Chano que fala. É de Monte Córdoba, Santo Tirso. Ah, sim, sim, sim. Vós fizeste, vós e os amigos, pá, fizeram aqui um serviço, pá, fizeram aqui uma prova no meu terreno, pá, e isto aqui está cheio de problemas, ó Sr. António, você tem que passar aqui para resolver isso? Tem que passar para resolver o que há? Pois pá, porque é assim, você não é o dono do Unissapatrola? Tenho um patrola, tenho um patrola. Que caputou? Caputei, caputei. Pronto, é 36, não é? Sim, 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 sim. Pronto, ó Sr. António, e aí você agora tem que assumir a responsabilidade que eu estou com um problema aqui com o Ministério do Ambiente, quer dizer, você tem que vir aqui resolver. É mal, é, convidaram-me para ir aí, quem organizou isso no VIEU? Eu não tenho nada a ver, um pessoal de cima de Monte Cora que me convidou para ir aí, eu não sei de nada. Pois é, o Sr. não sabe de nada, mas o seu zip caputou, o óleo, entrou-me óleo e gás óleo para uma fileira de água que eu aqui tenho, eu tenho aqui animais mortos, eu tenho aqui um prejuízo que é uma coisa absurda, nunca mais tive a ver... Não virou, como é que ele entrou o óleo? Não virou, não virou, agora é o que você diz, não é? Que não virou? Isso é o que você está a dizer, que não virou? Eu sei muito bem que estragou-me aqui a colheita toda, quer dizer, isto estava a margar o milho. A colheita? Mas o Sr. está a dizer o quê? Aquilo, o motor, ele nem o pus guarda a trabalhar, o outro estava todo dentro do quarto, o motor, como é que passou o all-pray no chão? Ouça, ouça, não esteja agora a inventar desculpas, ou Sr. António, vamos nos boas disso também, porque senão eu dou o seu contacto ao Ministério do Ambiente e ele resolve consigo, quer dizer, Quem caputou o carro foi o Sr. e o Sr. não sabe conduzir, não se metia nestas coisas, não é? Exatamente, acho, acho. Pronto, mas então aí agora como é que vamos fazer? Ouça, eu tenho três vacas mortas, à custa da merda do gás óleo, que perdão. Agora, agora, tenho três vacas mortas agora, e se amanhã há um ano ou dois anos, tenho agora três vacas mortas. Você está a falar com uma pessoa séria? Eu tenho tudo embenenado, Sr. António. Você está a ser pôr de fora, não é? Está a ser pôr de fora. Está a ser pôr de fora. Você, quer dizer, vira o carro, esse-me tudo, esse-me aqui, esta veia de água que eu aqui tenho, cheia de gás óleo e cheia de óleo, e agora está a ser pôr de fora. Está a ser pôr de fora, vira o tipo, porque eu não pensei que vira o tipo aí, que disseram-me quando está lá aí, mas viram-me. Ai, disseram-me, ai, disseram-me, ai, agora disseram-me. Pois. Isso é, isso é, isso é, isso é mesmo do homem, isso é, disseram-me, ai, disseram-me. Olha que esta que está boa. É, o disseram-me, dá-lhe jeito. Poxa, é, você não tem uns dois anos, não é uma coisa que já tinha a cabeça. Não é dois anos, é ano e meio. Você sabe quanto tempo é que me demoraram a morrer as vacas? Eu não sabia, eu não sabia, foi depois os senhores do ambiente que cá vieram, e que me disseram, isto é água contaminada, e nós fomos a ver, e foi contaminada com gás óleo e com óleo de motor. Alá, ali não tinha água, não tinha água nenhuma, também tinha água. Ó amigo, não tinha água, não tinha água à superfície, você deve achar que a água anda toda no ar, não? A água anda debaixo de terra, aquilo infiltrou-se. Agora, você ou resolve as coisas a bem ou resolve as coisas a mal. Mas já se foi embora. Nem desligar a merda do telemóvel, sabe? Já está desligada, pronto. Ligado outra vez. Chegou à caixa de correio de... 9, 6... Que isto não fica assim, não é matar as vaquinhas com óleo e depois... pôs-se de lado, foi o outro. Estou. Está, Santália Banela. Sim, sim. Olha, é o Xano outra vez que fala daqui da... Por causa do terreno, carrega. Eu queria... Ópá, onde aqui foi de forma de cá roubar-me um quadro? Onde aqui que a polícia para trás e para a frente? Agora não me dá jeito muito de estar a falar com esta... Também lá de amanhã, assim eu falo consigo. Agora estou aqui a quadro, roubar-me um quadro, onde aqui que a polícia para trás e para a frente? Ouça, mas... Olha, a minha filha está... A minha filha é a polícia, está a um preço. A mãe vai passar aí para falar com o senhor, que é melhor. Tudo bem, pode ser. Olha, eu queria resolver isto também, porque é assim, eu afinal de contas não é que fiquei com o prejuízo, não é? É que fiquei com o prejuízo das vacas. Mas o senhor não sabe quem é que organizou aqui os seus vizinhos que organizaram a prova. Eu tenho que ter um seguro disso. Pois, mas o senhor podia-me pagar o prejuízo que eu tive com as vacas e depois entendi as coisas. Pagar o prejuízo... É, eu pagar. Eu paguei para andar lá. Eu paguei para andar lá. E vou pagar o prejuízo... Espera aí, que eu tenho que lhe explicar tudo, não é? Sim. Porque é assim... Mas eu estou a conduzir, eu estou a conduzir agora. Tudo bem, mas ouça uma coisa. É rápido, quer dizer, é assim... Eu tenho o prejuízo das vacas. Você pagava-me as vacas e depois eu tratava... A gente tentava ir lá aos tipos de organização resolver o problema. Ou então... O tipo de organização você é que tem que falar com eles. Eles é que têm que resolver o problema, não há ninguém. Mas nós até podíamos... Se é, eles é que eu pedi o terreno, é só eu. Eles fizeram aquilo que eu sou consentimento, não foi? O que eu autorizou? É sim, é consentimento. Porque até nós iremos ao GNR, nós íamos embora. E sem a GNR, não é possível, já podem fazer... Já tenho autorização para fazer lá o ambiente. Quem fez o ambiente é que é responsável de jornalizar comigo. Mas você não pode pagar agora, é? Eu não vou pagar. Vou pagar o quê? Eu queria pagar um de pessoas com a casa também. Mas isso era você que ia ao volante, não é? Foi você que o estragou. Pois era, eu que ia ao volante. E tinha lá os buracos fundos, e depois lá os buracos são fundos, eu não virei. Pois está bem, ó Sr. Manuel. Mas então, mas se você não tem virado, a água não tinha quinado, as vacas não tinham morrido, e eu não lhe estava a ligar, não é? Ah, já não tinha quinado a água. Nem a regra do água não tinha nenhum ar, nem a regra do água tinha lá. Foi aquilo que inquinou. E foi logo o óleo do meu jeito. Filha da puta, 40 carros. E foi logo o meu. Filha da puta, desado, paralho. Pois e se a gente tira o óleo do seu carro e vê? É, não sei que você já tenha mudado o óleo, dada da ánima e esta parte. Mas aquilo não foi líquido. E aquilo não terá sido líquido da bateria, que o líquido da bateria aquilo mata tudo à volta. Mas você vai pagar as vacas ou vamos ter que isto... Mas você vai pagar as vacas ou vamos com isto para o tribunal? Estou? Ainda estás com ele? Estou, estou. Vais-me passar com ele? Se olhar disto, acho que a chamada que é para ti. E eu já não vou fazer de xano. Eu vou fazer de advogado... Exatamente. Pronto, olhe, mas assim, isto não é um assunto comigo, mas eu vou passar na mesma. Não quer falar, não sei. Não quer falar, tem medo? Diga-lhe que está a ser maricas. Eu vou dizer que está a ser maricas. Está a dizer que está a ser maricas, mas isso é um cabelar e para quem quer resolver um assunto dessa forma, vai longe. Eu até acho que ele não está a ser maricas. Mas eu acho que ele está a ser é um pano... Pode-lhe dizer o que eu disse? Posso dizer o que eu disse? Está a ser um panoleiro de coragem? Não sei, mas isso está brincadeira, não. Por amor de Deus, amigo. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que ele fale comigo como um homenzinho que não seja um menino, que não se esconda atrás dos amigos? Ó, mestre, vá lá com o rei da organização. Quem organizou, o rei sem o seguro, paga umas vacas todas, caralho. Ó, Sr. António, é o filho do Sr. Chano, é o filho do dono do terreno. O Sr. há bocadinho disse ao meu pai que tenho uma filha que é GNR. Pois, olhe, eu sou advogado. Portanto, eu já falei com os senhores, eu tive o cuidado de ligar para eles, da organização, os senhores de Monte Córdova, de Santo Tirso. O seguro não cobria este problema. O seguro estava para cobrir acidentes. Estão os responsáveis, não há nada. Mas o que é, você agora é juiz? Você é juísta? Estavam lá 40 carros, toda a gente pagou para lá andar. Mas o Sr. é jurista? Levaram 25 anos a cada pessoa para lá andar. Agora, eles é que têm que ser responsáveis. Da par de tarde, da par de tarde, alguns virem para um Toyota, que estão aí também, também viram um. Ó, Sr. Manuel, e o Sr. acha bem estar... Isto parece a escola primária, quer dizer, não fui eu que parti o vidro, foi ali o vizinho do lado, quer dizer. O Sr. assume, de uma vez por todas, o que fez? E o Sr. vai estar a assumir, vai estar a assumir, quer dizer, 40 carros. E fui eu, quer dizer, fui eu que fiz a Aveneira. Ouça, mas isso depois nós discutemos isso em tribunal. Se o Sr. não quiser pagar as vacas e as galinhas e os patos, que morreu tudo, ó, meu pai, coitado do homem que anda há um ano, desgraçado, e ele não sabia, ele não fazia, ele não fazia ideia do que estava a acontecer, e você põe-se no lugar dele. Porquê é que foi esse carro? Mas o quê? Você agora, para além de juiz, também é inspetor do ambiente? Também sabe se foi o carro ou não foi o carro? Não, não é assim, acusar as pessoas é mais nem menos. Isto não é acusar-se mais nem menos. O que se passa é que o António Barata, que está aí ao seu lado, e que provavelmente daqui a nada vai lá um cachaço, armou-lhe esta tenda toda para você cair na brincadeira dos apanhados. Portanto, isto é para os apanhados. Só podia ser, também. Agora faça-me um favor, ó António. Dê-lá um cachaço aí ao seu amigo. Mas bem dado. Vou-te foder, ou seja, filha, vou-te foder, ou seja, depois botamos é um buraco. Não é um cachaço. Na próxima, quando for uma brincadeira, bota um buraco das lágrimas, que há a ver os patos, e das vacas, e o caralho. . . . . Obrigado.